Música Desejo que você seja feliz Encontre tudo que eu não pude dar Alguém possa fazer tudo que eu não fiz Aiba o jeito certo de te amar Pra mim valeu Você e eu Foi bom te amar Mas vou deixar Você seguir em frente A sua estrada por aí Deixa que eu me viro por aqui A vida continua Vai com Deus Eu também vou Um dia Encontrar Meu grande amor Desejo que você seja feliz Encontre tudo que eu não pude dar Alguém possa fazer Foi bom te amar Mas vou Deixar Deixar Você 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 Seguir em frente A sua estrada Por aí Deixa Deixa que eu me viro por aqui A vida A vida continua Vai com Deus Eu também vou Um dia Um dia encontrar Meu grande amor Música 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 Música